Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como colocar a descrição de um produto na página toda no Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com seu usuário e senha. Então, já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo na opção loja virtual. Será então aberto a página de temas e aqui nós então teremos o tema que está instalado na nossa loja como tema atual. Então, iremos do lado da direita nesse tema e clicar em personalizar. Será aberto a página de personalização do nosso tema e aqui o que nós iremos fazer é vir na parte de cima, no menu onde tem um botão chamado página inicial, vamos clicar, será aberto o novo menu, vamos selecionar a opção de produtos e aqui em produtos vamos clicar no botão chamado produto padrão. Basta clicar, será então aberto a página de produtos, então aqui a página de personalizar o produto e o que nós iremos fazer para colocar a descrição na tela toda, ou seja, no final. Primeiro, nós vamos remover a descrição que já vem padrão, então o que eu vou fazer, eu vou vir no lado da esquerda, no menu lateral, aqui nós vamos pesquisar por descrição. Então, aqui vai ter a opção de descrição. O que eu vou fazer, eu vou vir aqui na descrição, colocar o mouse em cima e clicar no botão do olho. Então, eu vou ocultar essa descrição, caso a gente queira voltar lá depois, a gente consegue. Então, aqui a gente já ocultou a descrição, ele não vai mais aparecer. O que iremos fazer agora, nós vamos vir abaixo, então tem a opção de informação do produto, eu vou até recolher aqui e vai ter um botão escrito abaixo, adicionar seção. Vamos clicar e aqui em seção vai ter diversos campos e nós vamos selecionar a opção de líquido personalizado. Prontinho, com isso nós vamos vir nesse líquido, clicar em cima dele e arrastar ele logo para baixo de informações do produto. E o que nós vamos fazer agora, nesse líquido personalizado, no lado da direita, você pode ver que vai aparecer, então, as configurações do líquido, vai ter o campo de código líquido. É aqui que nós vamos adicionar um código. Para isso, nós vamos acessar o site do host2b.net, o link dessa página está na descrição, onde aqui vai ter dois scripts. Nós vamos vir no script 1, vamos selecionar o que está escrito no script 1, copiar, então, você vai copiar, depois voltar para o Shopify e colar nesse campo do líquido. Posso dar um CTRL V para colar. Após você fazer isso, agora ele já adicionou corretamente a descrição embaixo do produto. Então, aqui fica a descrição, porém, ela não fica com visual bonito. Você pode ver que não está legal, ele está a tela inteira, sem nenhum espaçamento. O que a gente vai fazer é, no lado da direita, ainda no líquido, abaixo vai ter o campo de CSS personalizado. Nós vamos clicar, ele vai expandir o campo de CSS. E agora, o que nós iremos fazer, voltar no site do host2b e vir no script 2. E aqui no script 2, podemos clicar no botão clique para copiar o script. Vamos copiar, o script vai ser copiado. Podemos voltar no Shopify e no campo CSS personalizado, base, dá um CTRL V para colar. Após você colar, agora ele já colocou as margens na descrição, então, deixou ela mais alinhada com o produto. E se você quiser, vai ter, então, o espaçamento entre o seu produto e a descrição. Para você alterar, então, você pode deixar maior ou menor. Basta vir na opção preenchimento superior. E você pode diminuir esse valor até o que você quiser. Então, eu vou deixar 20. E ele vai diminuir o espaçamento entre o meu produto e a descrição. E a mesma coisa abaixo. Então, aqui no final, ele vai ficar com o espaçamento muito grande entre o resto dos blocos ou o rodapé. E você pode diminuir na opção preenchimento inferior. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, em 20 pixels. Então, já deixou um espaçamento bem menor. E com isso, já conseguimos adicionar a descrição na tela inteira. E também, no celular, ele vai mostrar corretamente aqui embaixo, na tela inteira também, corretamente. E com isso, após você realizar essa configuração, basta vir no lado da direita superior e clicar no botão salvar para salvar a alteração. Então, prontinho. A alteração já foi salva com sucesso. E você já conseguiu colocar a descrição do produto na tela inteira da sua loja aqui no Shopify. Então, eu espero que esse vídeo tenha me ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.